Bom dia a todos que nos ouvem, um bom dia especial a todo cidadão cotiporanense e estamos iniciando mais um informe de Cotiporã. Meu nome é Lúcio Lunardi, sou técnico em contabilidade do município de Cotiporã há mais de 26 anos e fui convidado para dar alguma explanação sobre o plano plurianual. O plano plurianual é um planejamento para quatro anos, onde é definido as prioridades do governo. Neste mandato do prefeito Iverton e Lenita, é elaborado do plano plurianual 2022 a 2025. Ele entra em vigor no primeiro ano subsequente à administração que assumiu agora em janeiro e ele vai até o primeiro ano da próxima administração. Isto ocorre justamente para que não fiquem obras paralisadas, obras inacabadas no município. PPA, planejar, priorizar e alcançar. Quando o prefeito Iverton e a vice-lenita me convidaram a ajudar e organizar o plano plurianual 2022-2025, eu solicitei que todos os setores participassem na elaboração. Por que isso? Porque é importante que todos os setores saibam qual a finalidade, qual o objetivo do PPA, para que serve, o que vai repercutir no município nos próximos quatro anos. E eles me deram carta branca para isso. Então, se iniciou o PPA com reuniões, todos os setores, para dar uma explicação inicial do que se tratava o PPA, que é uma ferramenta exigida por lei. Sem o PPA, o prefeito não pode executar nada no município. Ela é a ferramenta indispensável para o andamento dos trabalhos e os novos projetos a serem alcançados. Colocado para os secretários como se pretendia formatar o PPA, os diversos setores começaram a trabalhar. E é importante nisso tudo que se comece a trabalhar logo no início da administração. Porque a lei orgânica prevê que até 30 de junho se entregue o plano plurianual, a lei, o projeto de lei na Câmara de Vereadores. Então, não tem muito tempo. O PPA é um planejamento para quatro anos. Segundo, que eu pudesse formatar diferente o PPA. Com objetivos, com metas, com indicadores. Cada ação tivesse os seus objetivos para melhor servir e para melhor, para que melhor, tivéssemos uma ferramenta melhor para trabalhar durante os quatro anos. Começamos os trabalhos. Foram várias reuniões. Mas, finalmente, quando começamos a reunir os grupos e eles começaram a entregar os materiais, sempre, sempre com o aval do prefeito e vice-prefeita. Tudo era passado por eles. Desde a formatação, desde valores, o planejamento, o que realmente se pretende fazer. Porque não adianta só planejar. É preciso priorizar e ver se é possível alcançar o que está se pretendendo. Não adianta mandar um projeto de lei para a Câmara só para cumprir o que está na lei orgânica. É preciso que, lá no final da execução do PPA, a população tenha o resultado que almejou quando elegeu o prefeito Invelto e a Lenita. Quando se pensa em planejar um PPA, é importante também, e o que se fez em Cotipurã, que não se faça programas e ações que durem só para os quatro anos. Quando se pensa nas ações, é importante que se pense elas para 20, 30 anos, longo prazo. Porque não adianta eu dar um exemplo. Hoje eu tenho deficiência na creche municipal de 20 alunos. Bom, então, no PPA, vamos planejar a construção de uma sala para comportar estes 20 alunos. Mas e daí? O próximo prefeito vai ter que fazer mais uma sala? Não. É importante fazer uma estimativa, fazer um estudo para 30 anos. Como é que está o crescimento da população? Como é que está a demanda das crianças para a creche? E, assim, fazer um projeto de engenharia onde você possa, primeiro, trabalhar o município com eficiência, não desperdiçando dinheiro público em obras que, daqui a 10 anos, terá que demolir para construir uma nova. Então, sempre pensar a longo prazo. E, assim, se pensou na elaboração desse plano plurianual. Como eu disse, o PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas. Devem observar critérios e procedimentos legais e técnicos, de forma a garantir a viabilidade, confiabilidade e efetividade no planejamento. O plano plurianual de Coutiporã está estimado, para 2022, agora, 25 milhões e meio de reais. 2023 a 2025, 78 milhões e 800 mil reais. Nos quatro anos, 104 milhões e 547 mil reais. Eu vou colocar, para ter uma ideia, algumas ações que você pretende fazer nos quatro anos. Construção e reforma, adequação da escola de educação infantil. Já vai se iniciar a obra este ano. É previsto aí uma obra de um milhão e meio de reais. Então, para o ano que vem, mais 400 mil reais. Construção e reforma e adequação da escola de ensino fundamental. Isto está planejado para 2023 a 2025, 2 milhões de reais. O município já possui área de terra, ao lado da escola atual. Então, seria só a obra de infraestrutura. Aquisição de veículos adequados para o transporte escolar, 300 mil reais. Pavimentação e reforma de vias e passeios públicos, 1 milhão e 800 mil reais. Execução e melhorias da rede de iluminação pública. Aumentar o que já foi feito na iluminação, colocação de lâmpadas de LED, substituição das antigas. 300 mil reais. Fomento à agricultura do município, serviços de máquinas, calcário, frete, brita, 800 mil reais. Assistência técnica e prestação de serviços aos agricultores, mais 400 mil reais. Renovação da frotas e veículos da agricultura, 280 mil reais. Construção de um pórtico, 150 mil reais. Pavimentação da estrada Bento Gonçalves, 1 milhão e meio de reais. Este ano, como restam só 3 quilômetros para a conclusão, 1,5 quilômetro será feito este ano. E o ano que vem, se pretende, definitivamente, concluir a estrada para Bento Gonçalves. Ela estará toda asfaltada. Pavimentação da rota turística Águas e Vales, 4 milhões e 800 mil reais. E a estrada para dois lajeados. Este ano, já estamos com dois trechos em andamento. Construção da rua coberta, 200 mil reais, para eventos culturais, festas. Como tudo não é notícia boa, nós estamos nos quatro anos. Isso, o que já está judicializado, o que já é a sentença judicial. Temos ações judiciais do Executivo Municipal, 972 mil reais. Então, na realidade, quando eu solicitei para o prefeito formatar diferente o PPA, era basicamente que não se definisse a execução das despesas, ou a previsão das despesas, 2022, 2023, 2024, 2025, separado por anos. E, sim, que se fizesse 2022, aí teremos já definido os valores e ações para a LDO de 2022. E 2023 a 2025, não definir já o que será feito em cada ano. Isso será definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, lá em 2022, quando formos elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós iremos priorizar tudo o que está de 2023 a 2025, e extrairemos o que será executado em 2023. Assim, será melhor planejar e terá mais exatidão a execução do planejamento. Lembrando que as três precesas orçamentárias no município, em todo o país, é o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. O PPA é para os quatro anos, a Lei Orçamentária Anual, um ano de cada ano do PPA, e a Lei Orçamentária Anual, tudo o que se definiu na LDO. Basicamente, era isso o que eu tinha para falar do PPA. Para mim, foi uma novidade, eu trabalho há anos no planejamento do município de Cotiporã, para mim foi uma novidade trabalhar com os diversos setores, colocar responsabilidade em cada setor, área da saúde, que trabalha na área da saúde, área da educação, área da educação. Então, é importante dar tarefas e dar prioridades para os setores para depois eles serem cobrados na hora de executar. E lá no final, o povo vai poder avaliar se valeu a pena, se foi bem executado, se eles tiveram o retorno desejado. E assim, o município cresce, o município engrandece, e toda a população sai beneficiada com isso. Sempre é importante trabalhar o coletivo, e não o individual. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Provavelmente, eu terei mais um plano plurianual na minha carreira, para ser executado. e espero ter deixado um legado bom no município de Cotiporã, com muito trabalho e muita dedicação. Encerro aqui o informe de Cotiporã, e desejo de novo a todos um bom dia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto